Olá pessoal, hoje temos um convidado mais do que especial. É um jovem talentoso que começou ainda menino. Seguiu os passos do pai e teve o apoio da mãe, uma empresária também de muito sucesso e roteirista. Quem não se lembra do seriado Carga Pesada dos nossos personagens Pedro e Bino? Nós estamos falando aqui de duas pessoas ilustres. Nós estamos falando do filho de Antônio Fagundes e Mara Carvalho. É um prazer estar aqui com você hoje, Bruno. Como é que você está? Prazer é meu. Obrigado pelo release. Imagina, eu que agradeço muito. Bruno, nós estamos sabendo que você está fazendo agora uma peça maravilhosa, a Vermelho, que começou faz algum tempo e você já recebeu prêmio com ela. Como é que é essa sensação de já ter a notoriedade tão rápido, apesar de você ter começado tão cedo? Como é que é? É muito gratificante você ver a sua dedicação, o seu suor, a sua paixão sendo reconhecida. Não tem sensação mais gratificante do que essa. E ganhar prêmio com Vermelho, pra mim, é realmente um sonho se realizando, que é uma peça que, a partir do momento que eu li o texto, eu me apaixonei. E saber que meu trabalho está sendo valorizado é a melhor coisa do mundo. O seu primeiro papel foi na TV, mas de lá pra cá você já fez cinema, já fez teatro. Dessas áreas todas que você está trabalhando, qual é a área que você mais se identificou e onde você teve mais exigência em relação à sua performance, ao seu trabalho? Eu acho que a minha escola é teatro, né? A minha formação é de teatro. Eu acho que o teatro é onde o ator consegue, no sentido bom da palavra, errar mais. É onde você se desafia, é onde você tem que lidar com todos os problemas que os outros veículos também apresentam. No teatro você tem que lidar com todos eles ao mesmo tempo. Eu acho que o teatro desafia o ator a ser melhor a cada apresentação e você consegue, devagar, e a cada apresentação você consegue se especializar. Então, se tem um dia que você acha que a sua voz não saiu tão boa, no dia seguinte você pode consertar isso. Não tem escola melhor do que a repetição, do que você vai se aperfeiçoando, você vai lidando com públicos diferentes. Então, na minha opinião, o teatro é o mais desafiador. E me diz uma coisa, deve ser um desafio muito grande hoje você contracenar com um ator do Naipo, de Antônio Fagundes, e ao mesmo tempo você deve ter que criar técnicas pra isso, já que o ato de atuar numa peça de teatro exige tanto assim. Você hoje se prepara de alguma forma? Como é que você fez pra chegar no nível que você tá hoje de interpretação? Olha, muito estudo. Eu acho que experiência não se transfere nada como trabalho pra te dar essa horas palco, né, que a gente chama. Que você vai se aprimorando das técnicas e de como você vai se posicionar. Eu estudo há muito tempo, desde os 13 anos eu estudo teatro, e acho que devagarzinho, um passo atrás do outro, eu fui conquistando a minha experiência. E na minha breve carreira eu sou muito grato a todos os trabalhos que eu já realizei. E acho que é um conjunto de coisas mesmo, e tem que ter muita força de vontade, muita dedicação. Mas é um desafio, se você analisar, um pouco do talento também vem do DNA, você tem referências dentro de casa, você tem seu pai, o Antônio Fagundes, tem a Mara, que também é uma atriz, vamos chamar assim, do ponto de vista de que se escreve, mas você deve ter tido pessoas como referência também, outros atores, outras atrizes, tem alguém em especial que você se espelhou, olhou e aprendeu alguma coisa com eles? O que você pode me dizer sobre isso? Se eu disser um ou dois nomes, vai ser limitativo, acho que o trabalho do ator é 100% observação. A gente está o tempo todo observando, o tempo todo buscando coisas novas, referências novas, e isso vai desde uma música sendo bem interpretada até um grande trabalho de ator. E eu assisto muito filme, eu vejo muita televisão, eu acho que a gente tem que se alimentar disso. E tudo é ferramenta, tudo é material, e não só isso. Eu sempre digo que a nossa profissão precisa de vida, você precisa ter experiência de vida para você conseguir exercer. Como é que você vai emprestar o seu coração, a sua inteligência para um personagem que você não sabe do que ele está dizendo? Então, é um conjunto de coisas que você tem que viver se aprimorando e sempre buscar se aproximar mesmo, com compaixão, com respeito. Você falou sobre o personagem, a gente sabe que essa peça se passa com o enredo em Nova York e tem um personagem que é um artista pintor, não é isso? Quando você vai interpretar, você sente aquele personagem. O que há entre vocês dois em comum? Sem contar o desfecho, claro, da peça, fala um pouco como é que você se vê nesse personagem. Meu personagem se chama Ken, ele é o assistente do Mark Hotko, que é um dos pintores mais importantes do mundo. Na época que você passa a peça, final da década de 50, ele era considerado o pintor mais importante do mundo. E ele recebeu uma encomenda milionária, nenhum outro pintor tinha recebido a quantia de dinheiro que foi oferecida a ele para fazer esses quadros para um restaurante em Nova York. E nesse momento ele contrata um assistente para ajudar ele nessa empreitada. E acho que eu divido com o Ken, essa vontade de acertar, ele é um cara que é muito estudioso, ele tem muita vontade de se aperfeiçoar o tempo todo. E eu divido com ele a juventude e a gana de ir atrás do que ele quer. E a peça, o tempo todo, ela fala sobre embate de geração, embate de ideias e conflitos de idade. É um personagem de 60 e poucos anos e um de 20 e poucos. Então, como é que a relação dos dois se dá durante um período de dois anos e como eles trocam informações e como um depende do outro. Até a gente fala isso na peça, é uma simbiose. Não é uma guerra entre os dois, é sim a junção entre o que um tem para dizer e o que o outro está disposto a ouvir. Então, eu divido com ele essa vontade de comunicar e essa troca. Interessante. Essa sua peça já recebeu um prêmio, não faz muito tempo. E você recebeu, acho que a semana passada ou outra, também como revelação. Como é que você vê isso em relação ao público? Isso se torna uma responsabilidade maior, pelo que eu vejo, porque você tem agora que entregar mais para o público. À medida que você recebeu o prêmio e revelação diante de vários outros talentos jovens que estão por aí também. E agora a peça também premiada, que começa agora a andar pelo Brasil também. Como é que você vê isso? Mais responsabilidade, mais peso, como é que é? Não, acho maravilhoso. Eu acho que a responsabilidade está todo dia lá, no público maravilhoso que saiu de casa, passou perfume, colocou a melhor roupa para assistir a gente. A responsabilidade é a troca, é a hora que a gente abre a cortina e a gente tem que lidar com 600, 700 mil pessoas lá na nossa frente e fazer um espetáculo maravilhoso. O resto é lucro, o resto é uma delícia você ver que todo esse esforço, essa gana, suor, sangue e lágrimas estão sendo reconhecidos fora do ambiente palco-plateia. Então, para mim, é só um acréscimo. E esse suor, sangue e lágrima diante de um ator como o Antônio Fagundes, cria uma sensação de maior peso na hora de interpretar, pelo tamanho que ele é, visto pelo público? É um grande desafio. Ele tem de profissão o dobro do que eu tenho de idade, talvez um pouquinho mais, né? E é muito bom dividir com ele esse momento, porque é um personagem muito desafiador, é uma peça muito desafiadora. É um embate, são dois, só nós dois o tempo todo em cena, a gente não tem nenhum elemento que nos ajude em termos de efeito especial ou grandes coisas elaboradas. É texto, é uma peça de ator, de trabalho de ator e texto. E tem todos os desafios que um ator precisa. Tem humor, tem tragédia, tem embate de ideias, tem embate intelectual. E, claro, fazer parte dessa peça como o maior ator do Brasil é um grande desafio. Eu imagino que sim. Nesse sentido, você costuma buscar onde esse material, tanto humano, material didático, informações que você precisa para compor esse personagem? Porque mesmo o personagem que você está falando, ele é complexo, é uma pessoa complexa. E que para formá-la seria difícil, imagino. Então, onde é que você vai buscar tudo isso para compor? Eu mesmo que ele é complexo, ele é um personagem muito inteiro. Ele tem, durante a peça você entende a história dele inteira, você entende a forma como o raciocínio dele funciona. Então, ao mesmo tempo, eu acho que esse texto, ele ganhou muitos prêmios na Broadway, é um texto americano do autor chamado John Logan. É um texto matemático, ele joga tudo lá, ele tem todas as informações importantes para a história, em termos de dramaturgia, estão todas lá no espetáculo. Então, eu busquei muito em dichavar esse texto, em tentar entender por que meu personagem diz isso e não aquilo. E isso me ajudou muito. A gente fez o que chama de leitura de mesa, que a gente ficou quase um mês sentados lendo texto. Estudando mesmo o que cada coisa quer dizer, o que cada coisa vai gerar lá no fundo, lá na frente, na próxima cena. Isso me ajudou muito a trazer a personalidade dele, a trazer a maneira dele de pensar. E, além de tudo, é uma peça que fala sobre arte, porque é um pintor que existiu. Então, a gente teve que estudar muito, a gente teve que ler muito livro de história da arte, o que foi muito prazeroso para a gente também. Que é um mundo novo, né? Que a gente não tem muito acesso e a gente começou a se envolver de cabeça. Interessante você falar disso, porque eu percebo que você vê a carreira de ator como um negócio. E, para tanto, você tem que se preparar, estudar. E a gente tem visto muita gente bacana, boa, saindo do Brasil e se destacar em Hollywood. Um exemplo desse é o Santoro e outras pessoas que estão aparecendo por lá também. Você vê isso na tua carreira? Como é que você projeta essa possibilidade de internacionalizar o seu talento? Eu penso nisso todos os dias, na verdade. Eu costumo dizer que tem uma coisa chamada grounding, né? Que é o que você tem perto de você que pode te ajudar no futuro. E eu costumo pensar nisso na minha profissão, porque, sim, eu acredito que o trabalho do ator, ele não só pode, mas como ele deve ser rentável para você. Então, eu penso todo dia em o que eu posso fazer hoje para me ajudar no futuro. Então, eu estudei inglês desde cedo. Eu acho que lá em Hollywood a gente tem o reconhecimento máximo que um ator poderia ter. O trabalho é muito valorizado e você tem a oportunidade de trabalhar com as melhores pessoas do mundo, né? Os melhores colegas do mundo. Então, eu penso nisso todo dia. E acho que é um prazer, deve ser um prazer imenso você poder fazer parte de uma produção hollywoodiana. Mas, ao mesmo tempo, eu quero construir a minha trajetória aqui no Brasil. E eu quero que a minha trajetória, depois, mais para frente, se tudo der certo, com muito respeito e dedicação, que ela me leve para fora. Você tem se demonstrado interessado também em canto, sobre que você fez um show e que foi um sucesso, era uma coisa que você não esperava. Como é que foi isso de, de repente, se ver cantando, tendo sucesso e agregar isso? Porque o artista, ele passa a ser mais completo quando ele tem isso, né? Como é que foi para você? A gente está num momento aí que o mercado musical está crescendo cada vez mais, né? A gente tem mais de quase oito musicais em cartaz e até ano que vem vai vir pelo menos mais cinco. Então, o mercado primeiro me chamou para ir me especializar nesse sentido. E eu sou apaixonado por música, eu sou uma pessoa muito musical. Eu estudo piano desde os sete anos de idade. Você sempre vai me ver andando por aí ouvindo música. Então, isso também é uma paixão que fala bem alto dentro de mim. E quando surgiu essa oportunidade de fazer um show, foi maravilhoso. Porque no começo eu tive medo, mas eu enfrentei esse desafio e foi realmente um desafio. Foi a primeira vez que me apresentei cantando em público. E foi maravilhoso para mim. Eu descobri uma nova faceta do Bruno. Então, existe possibilidade, por exemplo, de um musical. Eu adoro musicais, então existe essa possibilidade. Interpretar, dançar e cantar que são coisas ligadas. É, o meu momento agora, assim, que eu acho que é o momento... Eu estou muito jovem ainda. O momento que eu estou vivendo agora é de abrir. Eu estou abrindo todas as portas possíveis. Então, tudo que eu puder usar na minha profissão, eu quero agregar. Eu quero trazer para mim. Então, eu estou fazendo muita aula de canto, estou fazendo aula de dança. Eu acho que o trabalho do ator, não só do ator, de todo artista é esse mesmo. Eu acredito muito nesse trabalho pluri, que você pode juntar várias expertises diferentes. Multifacetado, né? Multifacetado. E abrir mesmo. Acho que a resposta nunca é fechar, é sempre abrir. Então, para mim, além de ser muito prazeroso, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Para mim é importantíssimo. Eu sou muito ligado com a arte em geral. Então, eu vou sempre buscar, puxar os meus limites e me exercitar para fazer uma coisa diferente. Eu acho que você fez uma coisa interessante, que foi ter se formado, formado em relações públicas, né? Isso também é uma coisa rara hoje em dia. O ator, a atriz, ela começa a trabalhar e, de repente, quando você vê, passou a época da faculdade e ela não fez. Como é que isso te ajuda hoje a lidar com o dia a dia, à medida que você entende que um ator ou uma atriz é também um produto? Estou certa? Sim, foi maravilhoso. Porque é exatamente isso. A faculdade de relações públicas, ela me deu uma visão mais marqueteira da minha profissão. Sem dúvida. E foi muito feliz essa minha escolha. Porque eu comecei a abrir a minha cabeça para coisas que eu não pensava antes. Então, eu comecei a pensar em planejamento, em organização, principalmente no futuro. Então, foi muito bom. Essa minha escolha começou como um plano B. Eu falei, bom, eu vou fazer uma faculdade que seja diferente do que eu já faço, porque eu estudo teatro desde os 13 anos. Então, eu queria... E eu trabalho desde os 13, 14 anos. Então, eu queria fazer uma coisa que pudesse, mais uma vez, abrir uma outra porta para mim. E foi muito especial, porque eu acabei mergulhando num mundo novo e um mundo que faz o nosso mundo girar. Então, para mim, foi incrível. Eu só acrescentei para o meu trabalho de ator. E eu pretendo cada vez mais acrescentar para sempre. Bruno, dá para ver que você realmente excede em matéria de estudo, de trabalho, focado na tua profissão. Que acaba tendo um certo prazer, porque quando a gente faz o que a gente gosta, não necessariamente a gente está trabalhando, né? Você acaba aproveitando. Eu tive a oportunidade de ver que você fez um ensaio um dia desses aí, também como modelo. É uma prática que você também está buscando? Ficou bonito, achei bacana. Que bom. Imagino que você esteja pensando nisso também, ou não? Não, na verdade, assim, uma época em que eu me aventurei, as pessoas me falaram muito que eu deveria tentar seguir, não seguir, mas levar paralelo isso como profissão. Mas eu até me aventurei uma época, mas não é para mim, realmente não é para mim. Modelo é uma coisa que, claro, não fecha nenhuma porta. Se um dia alguém quiser me chamar para fazer uma campanha, alguma coisa... Você está à disposição, né? Estou à disposição, eu acho. E escrever, Bruno? Sua mãe escreve roteiros, o primeiro roteiro para você atuar, quem escreveu foi a Mara, né? Mara Carvalho, sua mãe. E como é que você se vê? Arriscando escrever, talvez, um roteiro um dia, escrever alguma coisa, um livro, quem sabe? Quem sabe? Eu gosto de me expressar escrevendo, assim, quando eu não tenho nada para pensar, eu começo a escrever coisas. Mas eu nunca levei isso a sério, eu nunca me dediquei 100%, quem sabe? Em relação à sua carreira, eu vejo que você se prepara, está com tudo organizado, e imagino que você tem alguma coisa bastante pensada para o futuro, ou não? Você está deixando acontecer, como é que você vê o seu futuro? É, acho que como eu disse, assim, agora eu estou nesse momento de me especializar, eu tenho muita pouca experiência ainda, eu tenho muito pouco tempo de trabalho nas minhas costas. Eu quero ampliar isso com os meus estudos, então eu estou mesmo focado em me especializar e plantar coisas para o futuro. Eu quero plantar cada vez mais, porque quando a gente colhe os frutos que não derem certo, a gente vai ter pelo menos mais um hectare ali de possibilidade. É bacana, Bruno. Eu vejo que você tem muita empatia, o seu público já existe, ele está aí frequente, está o tempo todo clamando, e vocês agora estão viajando com a vermelho, né? Fala um pouco onde é que vocês vão estar agora, para o pessoal saber. A gente vai viajar, vamos começar dia 10 de outubro, 11 de outubro, perdão, e vamos ficar até o segundo final de semana de dezembro. Maceió, Vitória, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Natal. Nossa, o Brasil todo, então. Começo agora é Maceió. Maceió, a primeira viagem. Aguarde aí o Bruno Fagundes com a peça vermelha, que vocês vão adorar. Dia 11 e 12 de outubro, no feriado. Anotado aí, né, gente? Bruno, então, para a gente terminar, eu queria que você pensasse, se você tivesse que dar alguma dica, uma palavra, um carinho, para quem quer conseguir alguma coisa que você já conquistou, que é esse reconhecimento e esse profissionalismo, o que você diria para esse pessoal? Eu acho que o meu conselho pessoal, como ator, primeiro é faça um teatro, porque o teatro é realmente a escola do ator, ele é onde você consegue se arriscar, é um salto mortal sem rede. Meu pai fala isso muito e eu concordo, porque cada dia é um desafio novo. Então, primeiro, faça um teatro. E, segundo, é muita dedicação mesmo. A nossa vida, a vida do ator é feita de estudo, de dedicação e de cabeça aberta. E vão fundo, porque é um caminho que pode ser, que ele pode ser árduo e vai ser, porque toda profissão é, se você quer atingir a excelência, vai ser árduo, mas é muito prazeroso. Bruno, olha, eu quero te agradecer, foi muito bom estar aqui com você. Gente, nós estivemos aqui hoje com o Bruno Fagundes, eu agradeço muito você ter estado com a gente hoje. Obrigado a você, foi um prazer. Obrigado. 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 Obrigado.